O que é isso? O que você quiser, tem aqui na loja. Está na promoção aqui também, eu vou mostrar aqui na ponta de gôndola. Aqui a promoção, vem pra cá. O gerante Pepsi, o preço normal dele é R$4,25. Se você levar dois, o terceiro é de graça. Você leva no terceiro de graça, se você converter a três unidades, ela vai sair por R$2,84. O que você vai fazer? Pega só, vem. O feijão já está na mão. Não tem mais, ó, feijão caibim, R$2,59. Carioquinha, promoção R$2,59. E se você for lá na ponta da loja, lá na frente, tem mais outras promoções. Tudo pra você. E o licor? O licor a gente vai pra lá agora, bora. Vai cortando aí, meu velho. Que zero. Vai cortando aí, meu velho. Vai cortando aqui, meu velho. Vai cortando aqui, meu velho. Esse é um no espelho, já lembra? É de Nalvo, não sei. É de Nalvo. É de Nalvo. Uma pancada de... Aí a Ginipapo, flor do Araçá, tamarim. E aqui tem uma variedade de licor, tem licor flor do Araçá, tem licor de São Antônio, tem licor de São Antônio, toda a Néa, todo o alemão. São Antônio, São Antônio, São Antônio, São Antônio, São Antônio, São Antônio, São Pedro. Aí o cliente experimentado, ele gostaria de ver se tá bom, se tá legal, se tá pra lá. Eu tô vendo. Eu tô de nação, mas eu tô de nação. Vai, vai. Só tá acabando, só tem essa aqui, ó. R$18,99, já acabando. Abaixou, hoje, R$69,99. R$69,99. O uísque? O uísque. Red Libo? Só no filé, na favor. Aqui, ó. Baixou, ó, tirou até a tabela. Baixou agora, R$69,99. Vai, R$69,99. A relota se vira, baca o mar, olha aqui os caras lá. Não agradece, hein. Vai, vai. Vai, vai. Vai gritando aí. Olha o sorriso de Lili aí, ó. Filma a Lili aí. Sério, que beleza. Caramba, a galera atora aí, a gente. Vem, que santas. Tô, é. Vocês sabem, galera, apreciem aí o show. Apreciem o show aí da galera que tá fazendo shows astros. A gente ainda vai visitando a Maria 2. O clima de Santo Antônio, São João e São Pedro tá chegando. Vamos pra velho. Valeu. Salve, meu amigo. Eu tô no próximo de Macarena. Eu tô com a bolsa. São Felipe. Ai, meu amigo, eu tô gravando essa coisa aqui. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá Vamos comprar na Serqueira Chega pra cá gente Loja 2, é isso O nosso amigo Eguinaldo, não é isso? Eguinaldo do Serqueira E também o nosso amigo Milton E todos os funcionários do Mercado Serqueira Aquele abraço Assim está aqui Whisky, Red Lab 1 litro, R$69,99 Mortadela Porque o frango está R$3,49 Refrigerante Pepsi Leve 3, pague 2 Sai por R$2,84 Leite Ninho, 800 gramas R$16,99 Cerveja Itaipava Latinha Completa, é isso? A unidade 12 cervejas E a unidade R$18,99 E a cerveja Skol 550 ml Na caixa 1 açaí por R$2,75 A unidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL